Ok pessoal, vamos seguir aí com o nosso curso, vamos fazer o seguinte agora, já defini que é isso aí mesmo, a minha frente vai ser isso aí, porém esqueci de deixar o espaço aqui né, pra minha... Deixa eu selecionar todos esses caras aí, dar um Alt X, pra mim ver onde que é a frente da minha casa, é aqui né, então esse cara aqui, eu vou dizer tchau pra ele, né, porque eu tenho que ter a frente da minha casa né, então tendo ela ali, eu vou criar, depois vou fazer até uma calçadinha aqui, ligando né, um local até o outro, Mas o interessante aqui então, é que eu vou criar, tá, um portão aqui de entrada, então a princípio eu posso utilizar até mesmo aquela primeira porta aqui né, essa porta ali, então eu posso até pegar ela né, ou vir a criar outra porta, Então, no nosso caso aqui, pra ficar mais criativo né, vamos vir aqui em Doors, vamos pegar aí uma porta, tá, Pivô, vou clicar aqui uma vez, ó, cria a porta de pivô, alguns cliques, agora eu vou no painel de modificação, diminuo os parâmetros ali né, aqui ó, achei, Um parâmetro aí tá muito grande, esse aqui ó, tava muito grande, né, então a gente pode regular ele, Aqui, tá, aí jogamos ele pra cá, tem que rotacionar corretamente né, posso desligar o ar né, pra fazer uma rotação, Se eu quiser o orto aqui em cima né, o snap do ângulo, deixa eu colocar esse cara aqui, aumentar um pouquinho a escala dele, Não, desculpa, não, desculpa aumentar a escala não, porque senão ele vai perder aqui as propriedades né, Deixa eu só botar ele num canto, Não é esse, é esse, até aqui, tá ótimo, Altura, bem menos, Vista frontal, Aqui a altura dele, Aqui a largura, Ótimo, Se eu for abrir ó, Vou colocar duas portas, Assim, Perspectiva, Aqui, pro lado de fora, Isso, né, vai ser isso aqui, Ou melhor, Vou colocar pro lado de dentro, Porque ele entra nesse formato, E aqui já é outro tipo de porta né, Certo, Beleza, Eu tô pensando aqui, qual dos dois seria melhor, Vamos deixar assim por enquanto, tá, Aí eu vou pegar, Aqui embaixo tem algumas características da porta né pessoal, Vou fazer isso aqui, Pra dar uma alteraçãozinha, Eu quero achar, Aqui ó, O Bevel, Tem alguns parâmetros que vai alterando ali ó, A quantidade de divisórias né, No caso tem duas, Mas ele iria, Criar outros polígonos aqui dentro, Só que isso aqui depende muito também, Das alterações feitas em cima, Aqui o Glass, Na espessura, Tickets, Ó, Moldura, Vou processar um pouco mais pra cá né, Ok, Também mais pra cá, Aqui, Devel, Ah, ele não quer criar isso aqui, Mas tudo bem, Então, Vou deixar a porta assim, Porque depois eu vou escrever, Algumas coisas aqui na frente da nossa porta né, Eu posso vir aqui, E zerar o parâmetro, Tá, Aqui em cima então, Nessa porta, Só vou colocar um, Uma corzinha mais agradável, Tá, Explicar já o material, Inclusive né, Chamar aqui, Porta, Portão, Tá, Porta, Underline, Entrada, Tá, O 8 então, É a porta da entrada, Vou pegar aqui o material, Diffuse, Ok, Tá, E vou vir aqui, E aplicar o material, O 8, Certo, Certo né, Só faltou aplicar né, Aplicou, Beleza, Tá, Temos aí a nossa portinha então, Abre e fecha, Tranquilamente, Por enquanto, Tá tudo nos, Devidos padrões, Né pessoal, Então, Agora, Tá, A gente vai pegar, Uma caixa, E já vamos deixar aqui, No standard, Tá, Um box, Só pra já ter uma noção, De até onde vai, Esse nosso terreno, Então vamos criar aqui, Um muro, Vamos posicionar, Corretamente, E agora vamos, Determinar, Até onde que esse cara vai, Então, Até ali, Tá, Colocar ele aqui, Se eu diminuir, Não precisa ser tão, Grande assim não, Aqui assim, Vamos dar um zoom, Que melhora a nossa situação, Pronto, 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 Beleza, Lista frontal, Já tá alinhado, Né, Agora, Então, O nosso primeiro muro, Nós já temos criado, Né, O que a gente vai fazer, É só determinar a altura, Né, Que é, É de, 3, Que é a mesma altura, Do nosso cara ali, Posso diminuir só um pouco, Pra não, Não pegar ali em cima, Né, O aqui ficou perfeito, 2,94, Ficou bem certinho na aresta, Então é isso aí pessoal, Vamos salvar, E vamos continuar na nossa próxima aula, Tá, O que eu posso só aqui, É só duplicar já pra cá, Né, Duplicamos aqui, Ok, Um pouco aqui no final, Né, Vamos procurar aqui o final do muro, Tá, E aqui também, Apertando de, Vamos apertar aqui pessoal, O F8, 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 Ele não, Não tá querendo trocar, Vamos fazer assim ó, F6, Não, F5, Cara, Era pra ele, Era pra ele vir, Porque é o seguinte ó, Se vocês observarem aqui nos eixos, Ele vai trocando ó, O F5, O F6, De 1 em 1, Né, Então seria, O F6, O Y, Né, Desculpa, É o X, Então é o F5, F5, Ó, E ele não quer vir, Tá, Tudo bem, Então vou fazer da maneira, Mais afastar assim, Né, Mas muito estranho, Porque era pra ter vindo, Né, Mas tudo bem, Então, Tá ali então, Nosso, Nosso murinho criado, Tá, Perfeitamente criado, Continuaremos a nossa próxima aula, Um abraço pessoal, E até lá, Tchau,